A justiça acatou o pedido da Polícia Civil e converteu as prisões temporárias em preventivas por tempo indeterminado das 54 pessoas presas na Operação Etos. Bom, o grupo, na maioria de advogados, é suspeito de envolvimento com uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. O relatório final do inquérito sobre o caso também foi encaminhado pela Polícia Civil ao Fórum de Presidente Wenceslau. Segundo o delegado responsável pelo caso, o Everson Contelli, o inquérito conta com 41 volumes num total de 1.169 páginas. Agora o próximo passo, gente, é o oferecimento da denúncia ao Ministério Público para o então início do processo.